Olá, internautas! Seja bem-vindo a mais um programa Jovem da Hora. No programa de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre uma arte centenária. Para isso, nós vamos conversar com Leonora. Leonora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui. Leonora, conta para a gente o que é essa arte centenária e como que você, uma jovem, gosta e faz isso. Então, é uma arte bem artesanal mesmo, ponto por ponto, bem manual. É uma arte que eu aprendi com a minha tia, ainda bem nova, quando eu tinha uns 11 anos. E é uma arte que você tem que ter muito carinho, muito amor mesmo, muita dedicação, porque requer muita atenção e muito tempo. Essa arte nada mais é do que o crochê. Às vezes, quando a gente fala disso, a gente tem a ideia de uma senhorinha ou uma tia, fazendo aqueles pontos, mas você, uma jovem, se interessou por isso. E hoje é um negócio seu, não é isso? Isso, meu negócio passou a ser em 2018, a partir do momento que eu saí do meu trabalho. Acabou sendo minha fonte de renda, uma fonte de inspiração também. Eu acho que é muito carinho. Depois que você se apega, você tem carinho pelas suas peças, eu acho que você não consegue mais parar, é viciante. E assim, Leonora, conta para a gente um pouquinho do dia a dia, de lidar com o crochê. Como que é os processos? Quanto tempo você passa fazendo os pontos? Então, a partir do momento que eu tenho uma certa encomenda, eu me dedico a ela. Às vezes, eu fico o dia todo, às vezes à noite também, fazendo. Porque como é um processo, dependendo da peça, é demorado. Então, acaba... Às vezes, eu fico uma semana direto fazendo o mesmo conjunto, o mesmo trabalho. E, enfim, é bem demorado. Então, eu acabo passando a maior parte do meu dia focada nisso. E foi por conta disso que você decidiu se dedicar exclusivamente ao crochê, não é isso? Isso, isso, exatamente. Porque como é bem demorado, não tem como conciliar duas coisas. Então, acabei optando pelo crochê. E assim, como crochê é uma arte centenária, né? As pessoas já... Isso já era moda há um tempo e hoje retorna com muita força, né? Quais são os tipos de peça que você produz? Eu faço jogo de banheiro, eu faço jogo de cozinha, eu faço também vestuário, seja infantil, seja moda praia. Enfim, o que vier de encomenda, eu inovo. E a pandemia, ela afetou o seu negócio? Como que foi isso? De certa forma, sim. Porque a matéria-prima, ela ficou bem escassa. Foi muito difícil conseguir cores, conseguir modelos, conseguir marcas. Então, infelizmente, nesse momento, nessa parte aí, atrapalha até hoje. Porque ainda assim, seja quiniar, seja pela internet, é muito difícil conseguir ainda o material. E aí, pela internet, você acaba tendo uma visibilidade dos seus produtos, né? Isso. Isso aumentou com a pandemia? Aumentou, com certeza. Consegui me dedicar mais também, né? Ter um tempinho a mais, conseguir fazer modelos diferentes. Então, de certa moda, foi bom também. E assim, pro futuro, quais são os seus planos como Leonora Mimos? Meu plano é continuar inovando, tentar criar peças autorais, peças únicas, né? Modelos novos, cores novas, buscar cores novas, né? Também fazer novos tipos de embalagens. Expandir, de certa forma, abrangir vários ângulos. Leonora, queria te pedir pra deixar suas redes sociais, pra quem quer te achar, quer encontrar um pouco do seu trabalho. Assim, no momento, hoje, o mais frequente é o meu Instagram, Leonora Mimos. Lá fica minhas fotos, fica vídeos, eu converso também com o público, tento conversar semanalmente, né? Dar uma interagida, fica modelos, tudo que você quiser encontrar, vai estar lá. E aí, se a pessoa quiser tirar uma dúvida, pode mandar mensagem? Sim, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, pode mandar também pelo direct. Lá eu consigo conversar, consigo receber encomenda, tirar dúvida, tudo o que for preciso. Leonora, o crochê é algo que demanda muito tempo, e você disse também que exige muito, né? Pra você poder fazer mesmo. E é uma forma de arte. Nosso internauta, às vezes, tem algo, alguma arte, alguma coisa que gosta, que se identifica. O que você tem a dizer pra ele em relação a se dedicar e trazer isso como um negócio? Se você tem um dom, você tem um objetivo, que você foque, que você nunca desista, seja persistente, confiante, que às vezes você vai passar por certos obstáculos, né? No início vai ser difícil, mas você com perseverança, você sempre consegue, tendo foco, você vai conseguir ir além, vai conseguir ultrapassar todos os seus objetivos. Leonora, muito bacana saber da sua história, uma jovem que se dedica pra fazer arte, né? E encantar os nossos internautas, os seus clientes. Muito obrigado por estar aqui conosco, compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Nada, obrigada a eu, é um prazer muito grande vir aqui compartilhar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho dos meus produtos artesanais, o prazer foi meu. Meus amigos, este foi mais um programa Jovem da Hora. Acompanhe este e outros programas no nosso site, em dies.com.br e nas nossas redes sociais, arroba em dies. Um abraço e até o próximo.